Como foi, Nito? Conta a história aí da corre-campo. Eu peguei uma corre-campo ali na estrada de Manezinho. Piquei no corno no meio da rua, que era o bichão saiu correndo, e eu piquei aqui atrás. Fala no microfone. Você é mentiroso, rapaz. Ela ia passando na estrada? Como foi? Eu passei, ela subiu no barranco, e eu piquei o pau no percoço. Ah, tu botou um ganchinho no percoço dela. Botou um peixinho. Um ganchinho, rapaz, né? É, um ganchinho. Batei no cabo, e ó, rodei, rodei, rodei. Mas não matou a bichinha, né? Não. Ah, não pode, né, Nito? Ela foi embora. Ela foi embora, né? É. Não pode maltratar os animais. Você é mentiroso, rapaz. Eu falo sempre aqui com o meu assistente. Agora é meu assistente, Renivaldo. Tá mais eu aqui me ajudando no jornal? Porque, Tito é um assistente, né? Nito entende de tudo. Quando o assunto é cobra, Nito é especialista em cobra. Mas, Nito, uma cobra já lhe mordeu? Né? Alguma cobra já lhe mordeu? Não. Nunca nenhuma cobra lhe mordeu? Escorpião já. Escorpião? Mas a mordida... Não, onde foi que mordeu? Você ia pegar o... Ia pegando o quê? Cinco segundos aí, vem. Fala o microfone. Já pegou aqui na perna. O microfone, o escorpião? Aí ele foca aqui. Alô, Renivaldo. O Nito disse que nunca foi picado de cobra. Mas foi picado... Aí tem pressão. Foi picado pelo escorpião. Ele nunca foi pro Maíri, não. Ele não foi, não? Não. Mas tem que tomar o sorinho, Nito, quando o bicho... Sorinho, sorinho. E tu tomou o quê? Aquele soro branco. Tomou água de mandioca, Renivaldo. Aí agora... Tomou uma peitozinha, menino. Que o bicho é desseu... Tom de Júlia, né? Tom de Júlia me falou que a semana passada... O escorpião mordeu ele. Depois que o escorpião mordeu ele... Aquela... Pio de cobra, que o pessoal chama aí... Eu sei. Mordeu ele. E aí, mas foi enrolado com a cobra preta. Aí ficou difícil, né? Mentira. Aí ficou difícil. Ele tomou remédio, foi, Nito? Hã? Tomou remédio. Ele tomou remédio. Foi. Mas o remédio dele saiu com a vó. Olha só, ele é um frouxo. É, rapaz. A turma aqui, ó. Ó o Renivaldo aqui. Falou, Nito tá imunizado. Já tomou remédio hoje, Nito? Tá? Já. Já, falei. Já tomo mais, não. Nito tá imunizado. Olha só a turma aqui dando risada, rapaz. O Dinael tá assistindo a programação. Boa noite, Zé. Boa noite aí, meu amigo Dinael. Daniel. É Daniel, rapaz. Que Dinael? É Daniel que tá ligado aí na programação. É, a Ana Lúcia também tá assistindo. Boa noite, Zé. Tô aqui no buzeiro, ligadinho na programação. Ligadinho aí na programação. Fica aqui, meu cometaista. É, vem pra cá. Boa noite. É, é porque aqui tá muito quente já, né? Vai ligar o ventilador daqui a pouco. Liga o ventilador, produção. Vira pra cá. Que meu assistente já tá sentindo calor aí. Meu assistente já tá... É um calor desgraçado aqui, né? Essas luz aí, Dinael. Essas luz aí. É, daqui a pouco, ó. O Antônio Araújo falou. Não é verdade, não. Ó, eu disse que você não pegou na cobra, não. Peguei sim. Pegou? Não peguei não. Peguei no cabo, peguei no chão. Mas você pegou a corre-campo, né? É. A jiboia você nunca pegou. Não. Mas se você encontrar um casca velho uma hora? Oxê, eu fico no cacete. Não. Você acabou de falar aí que não pode judiar dos animais. Agora você já quer matar o casca velho? Não, o casca velho é perigoso, mamita. O casca velho faz o quê? Ficudante. Não, mas... E aquelas rosquinhas que tem no cabo do casca velho, ela é o quê? Hã? Aquela rosquinha. O chucaio. Sim, eu sei, ele é chucaio, mas ali o pessoal diz que tem casca velho, que tem chucaio com doze rosca, com onze rosca. Pelo amor de Deus, não pergunta não. Pra você que tende de cobra, que tá aqui falando o assunto de cobra, né? Aquele chucaio é pra quê? Ele, ele, é a idade deles? Ele faz... Ah, é pra avisar. Ah, entendi. Ali é tipo, é tipo ali um, 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 uma sirene, né? É pra avisar. É. Quando ele tá ameaçado, né? É. O chucaio é pra isso. Ah, é bom, o nome do chão do chão fica... Ah, chapa, 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 chapa. E aí, quando ele... Diz que quando o casca velho tá passando na estrada, é que esticado, diz que ele não faz muito medo, não, né? Não. É quando tá enrolado. É. Quando tá enrolado. É que tá enrolado. Ah, e quando ele tá enrolado ali é porque ele já foi ameaçado, ele já foi indicado por alguma coisa, né? É. Aí o cara tem que ter cuidado. É. E aquelas roscas, porque tem cinco roscas, tem dez roscas. Ali é a idade dele, é? É. Ah, é a idade. Ah, entendi. Aí você que tá aí, que não entende de cobra, eu tô aqui com um especialista em pegar cobra. Nito, que pegou a semana passada uma cobra, a gente fala, pela cabeça. Ele segurou a cobra pelo cabo, não foi, Nito? Foi. Quando segura ela pelo cabo, ela não morde não, né? Não. Porque ela não consegue drogar o corpo. É. Não, ela só sobe. Aí tem pressão. Ela só sobe, é. Então, aí você controla ela quando você pega no cabo. Só segurar assim, né? Que ela subir, só sustentar. Só sustentar, né? E deixar, né? Mas eu vi conversa também, que tem cobra que tem um ferrão no cabo. Tem cobra que ferra. Eu sei. É. A cobra. Você conhece? Ela é aquela pintada. A cobra pintada. E laranjada. A cainana? Não, a laranja. A laranja. Ela é assim, um rabanho de pinta, assim, tem preta, vermelha. Fala no microfone mais perto. Aí tem preta, vermelha. Tem preta, vermelha. Aí ela tem um ferrão no cabo. Tem uma ponta no cabo. Ah, por favor. Ah, você já viu dessas também? Já. Mas você nunca chegou a pegar dessas? Nunca pegou? Não. Essa aí é perigosa. É. Porque aí o cara pode pegar, na hora que for pegar, ela ferra o cara, né? É. É isso aí. Nós estamos aqui conversando com o Nito, ele que está aqui, é o dançarino da nossa programação. Ele que é especialista em cobra, em pegar cobra. Eu não sabia dessa... Igual que vem a semana que o jovem dela se soltou. É. Pode dizer... Depois que a gente falou da matéria, né? Do Morro do Chapéu, do camarada que pegou a jiboia pela... a quarta jiboia que ele pega esse mês, menos de 30 dias, Nito entrou no assunto falando de cobra, que Nito é especialista no assunto, chamei ele aqui para falar sobre cobra. Pronto. Continuando ainda falando de cobra, que o pessoal está comentando aqui, Renivaldo está comentando aqui, falando, Zé, o cara é bom. A Joselete falou, Nito é especialista em cobra. O Edivaldo também está participando, falou, boa noite, Zé, manda um abraço aí para o primo Nito. Você conhece o Edivaldo? O Lola? É o Lola do estilo. Conhece o Lola? Conhece. É, ele está mandando um abraço para você. E é aqui para você que chegou agora, nós estamos falando sobre cobra. Nito que é especialista no assunto, ele que pega cobra, e ele está falando aqui sobre, tirando as dúvidas das pessoas, né? Sobre as cobras que tem aqui na nossa região. Nito, então, a questão, a jiboia, você nunca pegou a jiboia? Não. Mas a jiboia é uma cobra que, segundo a matéria que a gente leu aí, a carne dela é uma carne que o pessoal come. Sim. Tu já comeu cobra? Não. Nunca comeu? Não. Mas aquela questão que você comeu urubu, foi verdade? Lama Rota e Reis? Foi. Aí, o Relivaldo, o Nito acabou comendo urubu. Você reuniu no Rio, foi assim, não foi? A história foi essa, foi? Primeiro foi um camarada que matou, é, baliou. Ah, meu irmão. Fazer, hein, mundinho? Ah, viva, Maria, que caralho. Tem vontade de jogar um pinico de misto na tua cara. Joga aí. Vai, peraí. Você foi para o Rio, foi assim. Teve um churrasco no Rio. Primeiro, ó. Ah, eu fui mais nadinho. Sim. Pro Rio. Eu chego no Rio, num pé de pau ali perto da Aristide. A gente ficou abaixo no urubu. Já matou urubu na estrada. A gente levou para lá e tinha uma ruma de gente, a gente picou urubu dentro da água. Ah. Aí chegou lá, o Roteiro, mais uma ruma de carne, picou, o pó acabou de matar, arrancou os couros, arrancou a carne, sargou e botou no fogo, passaram. Aí caiu igual um churrasco de rapo. Nesse dia comeram urubu. É. Nunca visto, nunca visto na história aqui da região um cara que comeu urubu. Nito aqui, que é especialista em cobra, também está falando que já comeu urubu. Então, pelo que eu estou vendo, ele é especialista em animais, né? Então, Nito, peraí. Urubu, o pessoal diz que para cozinhar é muito duro, né? E aí, nesse dia, não cozinhou urubu. Nesse dia, assou urubu. Assou urubu. Botou no fogo. E aí, que gosto é que tem a carne urubu? A gente, igual a carne do boi preto. O boi preto, eu sei, não botam, não passaram, a carne não fica preta. É. É, fica assim, um gostinho mais estranho, mas... É a mesma coisa da carne do boi. É. Pronto. Então, Nito aqui, contando a experiência do urubu que ele comeu, juntamente com a turma lá no Rio. Ele que estava nesse dia comendo água de mandioca. Mas o pessoal sabia que estava lá, que era urubu, né? Todo mundo sabia, não foi? Comeu, todo mundo sabendo. É. Pronto. Mas só foi essa vez que você comeu urubu? Isso foi. Não comeu mais, não? Não. Qual outro bicho que você já comeu? Você disse que nunca comeu cobra, né? Não. Nunca comeu cobra. Você disse que comeu urubu. Qual foi o outro bicho que você já comeu? Comeu teiu. Teiu, né? Teiu, o pessoal aqui da região já come, né? O teiu, né? Aquele guarada espim. Guarada espim. Deve ser o porco espim, né? Que o pessoal conhece aqui. Tudo já comeu? O que mais? Você já comeu raposa? Eu não. Rapaz, o Nito é terrível, Renivaldo. O Nito é terrível. O pessoal comentando aqui. O Renivaldo está aqui. Diferente não, estranho. O Renivaldo está dizendo aqui. Vixe, o Walter chegou agora. Nós estamos conversando com o Nito, que é especialista em pegar cobra. Ele que pega cobra aqui na região. Diz que nunca pegou um casca velho, mas no dia que vem vai pegar, né, Nito? Vai pegar o casca velho? No laço. No laço. Não, de mão, pô. Vai de baixo. De mão. Ele que nunca pegou o casca velho, ele também nunca pegou a jiboia, que não viu ainda, né, Nito? Na região, você não viu a jiboia. Mas que pegou uma corre-campo. Peguei a corre-campo. Pegou a cobra corre-campo. E ele falando aqui, tirando a nossa dúvida aqui, falando sobre esse tipo de cobra que existe aqui na região. Mas, Nito, falando ainda em cobra, tem uma cobra que é muito venenosa, que é a cobra coral, né? A cobra coral é muito venenosa. Mas por que o pessoal coloca ela na cachaça? Você já bebeu cachaça e tem a cobra dentro? Não. Mas você já viu, nos bás tem, né? Tem uns bás que tem. É, tem uns bás que tem. Eu lembro que o pessoal aqui coloca, né, a cobra dentro da cachaça. Não sei pra quê. Eu aqui perguntando pra Nito aqui, que a Nito é especialista no assunto de cobra. Por que que eles colocam, então, a cobra na cachaça? É pra dar um sabor de cobra na cachaça? É. É um saborzinho de carne, né? No pradinho tem. É, ele tem lá na roça. Aí, na rua. Ah, aqui na rua, né? É, então tem um pessoal que coloca, né? Não sei porquê, mas coloca. Segundo o Nito, é pra temperar a cachaça, né? Então, Nito, falando ainda em cobra, você disse que nunca comeu carne de cobra, que já comeu vários outros animais, que hoje não come mais, né, Nito? Não. Não, muitos animais, é quando o cara é mais jovem, né, Nito? É. O cara é mais jovem, ou você já tá com a idade um pouco avançada, já tomou mais ruízo, né? Tudo que ele pode comer. Olha, o Edvaldo tá perguntando aqui, o Lola, se você já comeu saruê, Nito? Saruê já. Saruê é gostoso. Ele muqueadinho, parece uma galinha. Eu já matei um. Aí. Você é mentiroso, rapaz. É. O saruê, o saruê, ele parece temperado uma galinha, né, Nito? É. Carne de galinha. Só faz um cabelo. É. Quando você sapecou, ali, já acabou. Exatamente. Aquele cheiro dele é só ali no momento que ele tá ali com aquele pelo, depois que muqueia, o saruê já foi, né, Nito? Então, Nito, eu tô aqui contando também que já comeu saruê, né? O pessoal que tá aí pode tá perguntando a Nito aí, que ele é especialista, o que é que ele já comeu de cobra, enfim, enfim, tirar sua dúvida, aproveitar que o Nito tá aí, né, contando os casos dele. Nito que pega cobra, a gente trouxe ele aqui pra falar sobre cobra, e segundo ele, tem que ter muito cuidado porque o cascavel, que é uma cobra que tem aqui... Afinal de contas, essa foto desse coisa aí, é um boi ou é um renocerante? Ô, Nito, e o cascavel como que? Vamos prear. É. O que mais? Calango. Calango, né? Saruê. É, isso é a comida do cascavel, né? É. Agora mesmo que tá tendo muito pré-á, é a comida ideal dele é o pré-á, né? É. Então, então significa, você que tá assistindo aí, se sua região tem muito pré-á, aonde tem muito pré-á, tem cascavel. É. Então tem que ter cuidado. É. E se o camarada, de repente, for picado pelo cascavel, o que é que ele tem que fazer? Ir pro hospital. Ligeiro, né? É. Porque, segundo eu vi comentários aí, é, que o veneno dele é muito, um veneno muito forte, o camarada tem que correr logo pro hospital. É. Pedir logo socorro, né? Lá no Chicão tem. Lá no Chicão tem, né? É. Aí, o Nito falando. Ali perto de, qual o nome dele? Ah. De... Que é Benito? Não, aqui, lá em Adelson. Ah, em Adelson. Tem cascavel. De Chicão, lá tá cheio. De cascavel. É. A parma tá fechada lá, do Calvê, só os bitelão lá de borracha. Então, quer dizer que na Palma, onde tem Palma, aí é o lugar que tem os, os cascavel. É, os meninão. O meninão, chamado meninão, na mocha. É. Então, o lugar que tem aí, o cascavel, segundo o Nito falando aqui, que ele é especialista em cobra, é de baixo da Palma. É. Então, lá, porque lá é um lugar mais fresco, como é? É mais fresco? Aí, onde eles ficam, né? É. Onde eles gostam de ficar. A comida do cascavel, ele tá falando aqui, que é a pré-á, né? O pré-á, o bengo, que o pessoal conhece aí. E se você foi picado por um animal desse, com certeza, você precisa correr pro hospital pra tomar o soro, né? Pra tomar o soro. Mas tem farmácia que vende também, Renivaldo tá assistindo aí. Renivaldo tem farmácia, tem farmácia que vende, né, Renivaldo? Esse soro, explica pra gente aí, Renivaldo, você tem esse soro aí, como é? Ou precisa mesmo ir pro hospital, tem de ir direto pro hospital, né, ali? O certo é o hospital, né? É. É direto pro hospital. É. Aí tem pressão. É, procurar um socorro e ir direto pro hospital. Olha, Maria Barros tá por aqui, ela tá assistindo a nossa programação, lá em América Dourada. Abraço aí pra turma de América Dourada. Alô, Rogério, Raquerinho. Abraço aí pro Americano. A Clarice Sergueira tá por aqui também. Você que chegou aí, nós estamos falando sobre cobra, o assunto que nós estamos comentando agora, estamos falando com o especialista em pegar cobra, o Nito, que trabalha aqui na TV, ele é dançarino. e agora no assunto de cobra, a gente chamou ele pra participar e ele tá aqui dando algumas dicas importantes pra você que tá aí assistindo aí, falando sobre cobra. O pessoal tava com a dúvida, perguntando aqui se a cobra morder, principalmente o cascavel, que é uma cobra muito perigosa, se toma o soro em casa mesmo ou se precisa ir pro hospital. O Renivaldo, que é farmacêutico aí, o Nito também confirmou isso, né, Nito? E tem de ir direto pro hospital. Então, nada de procurar, né, Nito? Remédio caseiro pra mordida de cobra, né? Tem de ir direto pro hospital, com urgência, não pode demorar, né? Não pode curar esses negócios em casa, né? Olha, a Rosana tá assistindo também, ela falou, Zé, eu sou de São Paulo, tô assistindo, parabéns aí, a Rosana tá assistindo, a Irene Ferreira também, a Irene Ferreira tá ligada, boa noite, boa noite, Irene. A Rosana falou, meu amigo Pedro vai jogar hoje, olha só que coisa, hein? Abraço aí pro Pedro, que vai jogar bola hoje. Bacana, hein? A Clarice, né? A Clarice tá assistindo, mãe de Nito, ó, Nito, Clarice tá assistindo. Alô, dona Clarice, tá aqui batendo um papo mais Nito, Nito que tá aqui ao vivo, né? A dona Clarice tá assistindo, rapaz, mãe do Nito, e ele aqui falando sobre cobra, pra tomar todo o cuidado. Exatamente. É, principalmente agora, Nito, que choveu, depois que chove o mato cresce, e aí agora fica mais complicado, sempre andar calçado com sapato, né, Nito? Com bota, com bota, E aquelas botas, que o pessoal usa, umas botas grandes, que vem até o meio da canela, ali é pro cascavel não morder o cara, né? É. Nem só o cascavel, qualquer outro tipo de cobra, escorpião, escorpião também, né? Se você tá bem calçado com a bota, é lógico que vai ter mais dificuldade ali pro animal, pé sonheto, atingir você, morder você, né? Olha, o Edinaldo tá falando aqui, viu? Tu conhece o Edinaldo? Céu bichão mesmo, hein, doido? Edinaldo é moscobeu, né? Moscobeu também tá ligado. Moscobeu, você que chegou agora aí, tô aqui com o Nito, o Nito agora que é especialista em pegar cobra, ele que pegou a semana passada uma cobra, corre-campo, nós estamos aqui conversando com ele, porque ele tá dando algumas dicas importantes, para o pessoal que tá aí na rede, falando sobre cobra. Nito foi o único aqui na região que comeu urubu, ele já falou aqui que comeu urubu, confirmou, né? Não come mais, mas que comeu um dia, acabou comendo urubu. E Edivaldo falou assim, ó, o moscobeu tá ligado, né? Então, algumas dicas importantes, para o pessoal que tá aí falando sobre cobra. O moscobeu tá em Guarulhos, ligado na programação, ele que tá, falou, Nito, cuidado, Nito, viu? Quem vai correr, ó, quem, como é? Como é que ele falou aí? Se cobra vê Nito, quem vai correr a cobra, ó aí, a rana aí, a moscobeu falou, se a cobra te vê, Nito, quem vai correr a cobra? Aí, tá, Nito? É, rapaz, que coisa, né? A Clarice, o Edivaldo tá mandando um abraço aí, pra Clarice, a mãe do Nito que tá assistindo, Nito que tá falando sobre cobra, então vamos seguir aqui, né? Você que tá aí, quiser fazer uma pergunta pra Nito, Nito tá aqui falando sobre cobra. Fala no áudio, que eu não sei ler não, quem é? É, o moscobeu que tá ligado aí, direto de Guarulhos, olha, é, a Bruna Nunes tá ligada também, lá da cidade de Vaz do Poço, Nito dando algumas dicas aqui, sobre cobra, né? Sobre, ô Nito, e tem uma cobrinha também, aquela cobrinha verde, agora, tempo verde também, já tem ela, né? A cobrinha verde. Tem. Aquela cobra também é perigosa? Tem outras cobras também, né? Tem outras, né? Eu sei, quando chove o mato cresce, quando o mato cresce as cobras costumam se esconder ali debaixo do mato, né? O pessoal que capina a roça geralmente puxa muita cobra na enxada, você capinando, você já puxou alguma cobra pros pés? Já. Já, né? Com certeza, quem trabalha em roça puxa, as cobras vêm pros pés, tem que ter o máximo de cuidado, é por isso que tem que ter bota, né Nito? Tem que usar a bota direitinho, né? Pra cobra não morder, mas é aquela cobrinha verde, ela tem veneno? Aquela é perigosa? A verdinha, tem a cobrinha verde que o pessoal já vê ela, ela é perigosa? Ou não? Não sei não. Não, você não sabe, né? Você não tem informação sobre ela, né? Porque existem várias espécies de cobra, mas essa cobrinha que a gente tá falando é aquela cobrinha que o pessoal já vê ela nas estradas, dentro de casa, às vezes ela aparece, então você não tem informação dessa cobra se ela é perigosa, né? De duas cabeças. Ah, de duas cabeças é perigosa? Não. Não, né? Aquela de duas cabeças, e se a pessoa pisar em cima, ela morde, né? Mas não tem veneno, não é isso? Não. Ela não tem, ela morde a pessoa, né? A pessoa pisa em cima dela, ela morde, mas não tem veneno. Certo. Então você falou aí da cobra de duas cabeças, que são as cobras que tem, sempre que chove, aparece elas, é a cobra de duas cabeças. Aquela cobra de duas cabeças, eu tenho uma dúvida, ela é virada da minhoca do chão, é? Não. Não é não? Não. Ah, não, né? Não, nada a ver, irmão. Eu pensava que era, eu pensava que aquela, ela parece uma minhoca, né? A cobra verde, a cobra de duas cabeças. Ah, então é diferente, tem a ver, né, Nino? Aham. Não, a dúvida, a dúvida que eu tinha, né? Eu preciso fazer minha pergunta aí pra ele, que é especialista em cobra, né? Ó, a Rosana, tá aqui ligado, o Rogério Rios também, é, o Rogério tá ligadinho na programação, Isaías, boa noite, né? Ó, a Isaías pegou, mas ele pega a cobra pra quê? Não, você só pega a cobra quando ela aparece assim, na zona de perigo, né? Por exemplo, apareceu dentro de casa, você vai, pega, tira dali, joga fora, né? Lá no lugar dela, não pode estar maltratando. Mas eu tenho outra pergunta pra você, Nito, que é especialista em cobra. Por exemplo, você tá em casa, e aparece uma cobra no telhado, e aí agora? O que é que faz com aquela cobra? Tem pessoas que jogam água quente, né? Tem pessoas que jogam água quente, tem pessoas que matam, não podem matar, né? Não. Não. Tem pessoas que jogam água quente, outros matam, mas aí o que é que faz quando aparece uma cobra no telhado? O que é que a pessoa deve fazer? Pega um cano. Um cano? É. Ah, então é um cano, pra ela entrar no cano? Não, o futuro que ela passa dentro da teia, Ah, entendi, entendi. Então você pega ali, um objeto, né, pra não machucar ela, e ali você, vai com aquele objeto, pode ser um cano, você falou aí, né? É. E se ela descer no cano? Não desce não, né? Não desce não. Geralmente ela corre com medo, né? É. O animal quando vê o homem, ele já quer se livrar, ela corre. Então a melhor coisa que você faz quando vê uma cobra, é tentar ir com algum objeto até ela, pra ela ir embora. É. A melhor forma. Mas e se ela voltar depois, rapaz, de noite? Não volta não. Não volta não, né? Não. Você espantou ela ali, ela foi embora, já era, não volta. É. Então pode ficar tranquilo, que a cobra não volta. Então tá aí, né? Você que de repente, tem gente que gosta de matar bichinho, né? Mata a cobra, aparece no telhado, a pessoa mata, outros jogam água quente. Então não precisa nada disso. Isso é o bichão mesmo, hein? A gente gosta de pelar. Pela a bichinha, né? Pela o cara. Ah, pela a pessoa. É. Não, mas tem gente que joga e pega nela, queima ela. Então não pode fazer isso. Mas tem que saber jogar também. Fala aí no microfone. Tem que saber jogar, né? É. Então a forma mais certa é pegar a cobra que tá vindo ali, ela vai se sentir ameaçada, ela vai embora e não volta. Pronto. O pessoal tá perguntando aqui, ó. A Clarice Aguinaldo está assistindo, né? É. Aguinaldo, irmão de Nito, está assistindo. Quem é Aguinaldo? Irmão de Nito? Miúdo. É, miúdo, é? Alô, miúdo. Eu não sabia, rapaz. Salud. É. Eu não sabia que o nome de miúdo era Aguinaldo. Eu vou lá no Requejão. É, eu amo do Requejão. Eu vou lá nas natadeiras amanhã lá filmar vocês lá. Aí, mas ele pega cobra ou não, né? Não. Não, é só você. Ele matou um cascavel. Um grande não, um dia lá. Ele matou um cascavel, não foi? Foi. É, tá. Ó, o Edvaldo falou. Prima Clarice, manda Nito tomar juízo. É, pra ele parar de pegar cobra. Aí. E você ainda vai continuar pegando, Nito, cobra? Não, não. Ah, só quando parece mesmo. É. É, só um momento de urgência, né? É. É, você não anda pegando cobra. Entendi, entendi. É isso aí. A gente bateu um papo interessante com o Nito aqui, o rei da serpente. Vou botar Nito agora o rei da cobra. É o rei da cobra. Olha, traz informação aí, porque tem Luís Atomei aí, não tem? Pedrão de Barracas. Pescaria. Você gosta de pescar também, né, Nito? Pedrão de Barracas, pescaria na cidade, aí de Vaz da Roça. Pedrão que é aí do povoado de Barracas. Trazendo informação, falando de pescaria, porque agora choveu, e se choveu tem peixe, né, Nito? Ô, Nito, e por que quando chove aparece tanto peixe? Porque vem de riba. Porque vem de riba. Vem de riba? Vem de outros rios. Vem de outros rios. Porque assim, quando o tanque está seco, né, aí choveu, daí a pouco está cheio de piaba e peixe. É, vem de outros rios. Ah, pronto. O Nito sabe de tudo mesmo.